Fala galera, aqui é o Ricardo Luiz. Beleza? Uma dica pra vocês. Sabia que Deus nos criou para crescer? Exatamente, Deus nos criou para avançar, para crescer e para mudar de ciclo. Por que mudar de ciclo? Porque cada vez que você cresce, você não cabe mais no espaço onde você estava. Então é necessário mudar o ambiente, mudar o ciclo e mudar o tempo. Ou seja, cada crescimento que nós temos, nós mudamos o tempo, nós recomeçamos do zero e começamos uma outra vida praticamente. Então nós temos que aprender a sempre reconstruir a nossa vida, porque quando nós formos crescer, nós cresceremos e teremos que criar um outro ambiente para nos caber novamente. É o que acontece quando você está lá no ventre da mãe. A criança desenvolve, ela vai crescendo, ela vai ocupando tanto espaço no ventre da mãe, que ela tem que mudar de local. Porque ali não dá para crescer mais, é onde Deus dá um empurrãozinho, Deus vai lá e empurra para fora, a natureza joga para fora. Ela tem que sair dali, ela é obrigada a sair. Exatamente, se ela não sair, ela irá encerrar a sua vida ali. Ou seja, para crescer é necessário mudar de ciclo, porque se não mudar, a vida estaciona, a vida morre. Então, quando você é jogado para fora do ventre da mãe, começa um novo ciclo, começa um novo tempo, é um novo momento de aprendizado, de crescimento intelectual, um crescimento físico, um crescimento racional, até a fase da infância acabar e ter que passar para a fase da vida adulta. Mas lá no ventre da mãe, quando você é expulso de lá, acontece algo chamado ruptura. Quando acontece essa ruptura, ela causa um desconforto no ser humano. Ela causa um desconforto na gente quando sai para fora da barriga da mãe. E esse desconforto fica aqui, gravado no seu subconsciente. E o seu subconsciente, sempre quando tiver que mudar de ciclo, ele vai lembrar da ruptura que sofreu lá atrás, e teve o desconforto, e teve ali um sofrimento. E esse sofrimento gerou medo. Ou seja, o medo de mudar para um novo ciclo, que eu não conheço ainda, para mudar para um desconhecido, que eu não sei o que é e o que está me esperando. Mas de qualquer forma é necessário mudar. Porque se você não mudar para um novo ciclo, você vai parar de crescer. Então é por isso que muitas das pessoas que chegam na fase adulta, muitas pessoas que chegam na transferência da parte infantil, da fase infantil para a fase adulta, quando a pessoa tem que adquirir suas responsabilidades, ela está praticamente mudando a sua vida novamente. Ela está mudando de ciclo, está mudando de ambiente, está mudando de comportamento. E ela precisa aceitar essa condição, vai ser um sofrimento, vai ser uma ruptura, uma nova ruptura. O que é a ruptura? Vou dar um exemplo bem patético aqui, mas você vai entender. O Hulk, o Hulk do desenho animado, o Hulk quando ele está lá com o normal, ele é um ser humano, como se fosse homem normal assim, né? E aí de repente o Hulk vai e cresce. Quando ele cresce, o que acontece? A roupa dele se espedaça todinha. Cresce tudo, as calças, elas rasgam todas, fica só aquela bermudinha. E em cima praticamente não sobra nada na camisa. Porque houve a ruptura, aquele espaço que ele estava antes, não cabe mais, não rasga tudo. E essa rasgada dessa roupa do Hulk ali, causa aí um sofrimento também. Isso aí que o Hulk sofre, né? No crescimento. Dá um exemplo para você entender o que é uma ruptura. Então toda vez que você for mudar de ciclo da sua vida, haverá uma ruptura. E essa ruptura é para o seu crescimento, para que você possa desenvolver, porque Deus te criou para crescer. Você não pode parar de crescer. Mas tem pessoas que quando chegam na fase da infância para a fase adulta, ela lembra dos medos lá de trás e ela começa a rejeitar o crescimento. E esse é o motivo de muitos adultos ter comportamentos infantis, né? Aquele tal do negócio, eu gravei alguns vídeos falando sobre isso, que é a síndrome do ventre, né? A pessoa desenvolve um ventre entre um ano de idade até 18 anos de idade. Ela desenvolve na sua mente uma zona de conforto que era igual a quando ela morava no ventre. Que era uma zona de conforto, onde tinha o alimento, estava confortável, estava ali na forma fetal. Tudo bonitinho, tudo certinho para a pessoa. Então a pessoa desenvolve isso dentro de um ano de idade até 18 anos de idade. E quando ela passa para a fase adulta, se ninguém não pressionar, se os pais não ensinar, não incentivar, não empurrar, as pessoas ficam ali na zona de conforto, elas não conseguem reagir, não conseguem crescer. E é o motivo de muitos adultos não conseguirem resolver os mínimos problemas da vida. Porque ainda está travado na vida, na infância. Ou seja, não rompeu com o velho ciclo para iniciar um novo ciclo. Ela continua ainda resistindo, querendo agir como criança, querendo pensar como criança e querendo andar como criança. Mas é necessário romper o ciclo. É necessário enfrentar o medo e ir para frente e aprender a ser adulto, ter responsabilidade, enfrentar os desafios da sociedade para que você possa crescer. Porque a natureza vai te empurrar novamente. Os comportamentos sociais vão te empurrar para frente. Ah, você tem que casar, você tem que arrumar um emprego, você tem que entrar para a faculdade, você tem que fazer alguma coisa para você se sustentar. E é onde a pessoa se estaciona e não consegue avançar na vida. Se você está com essa síndrome aí, está na hora de você crescer, deixar de ser menino, deixar de ser moleque, deixar de ser manhoso. Porque o ser humano, quando ele não consegue romper esse ciclo, ele está no ser humano reclamão, no ser humano resmungão, no ser humano incapaz, que não consegue ver nada de bom em nada. Porque tudo que faziam para ele quando ele era criança, ele quer que continue fazendo ainda. Porque ele não percebeu que hoje ele tem autonomia, que ele foi criado para crescer, que essa autonomia tem que ser usada. Então, anote aí o que eu estou falando com você, para destravar a sua mente. Para crescer é necessário mudar de ciclo. E para mudar de ciclo, há uma ruptura. E uma ruptura vai gerar um desconforto e um sofrimento. E o sofrimento vai gerar um medo. Então, o que você tem que fazer? Enfrentar o medo, aceitar o desconforto, sofrer um pouquinho, acostumar com esse sofrimento, que ele é normal, para que você possa conseguir mudar o ciclo e crescer. Falei? Fica a minha dica para você. Um forte abraço!